Música Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tudo que te pertence. É um prazer estar aqui com vocês para mais um dia de reflexão, de crescimento, desenvolvimento espiritual, pessoal. É tempo de crescimento, Deus quer que cresçamos. Timóteo 1,7 diz assim, Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, ou covardia, ou medo. Combata isso da tua vida. Timidez, covardia, ou medo. Ah, por que bispo? Porque os covardes não vão herdar o reino. Então, covardia pode custar a salvação de uma pessoa. Mas ele nos deu um espírito de poder, coragem, poder, coragem, de amor, e de bom senso, e disciplina pessoal. Meu Deus, que coisa linda! De amor, de bom senso, e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Isso é poderoso. Então, podemos concluir que o espírito de moderação, de autocontrole, de equilíbrio, que é uma mente equilibrada, não provém da sabedoria natural. E nem de um treinamento especial nas escrituras, e sim de um conhecimento revelado, de comunhão com o Espírito Santo. Porque uma mente autocontrolada é uma mente guiada pelo Espírito Santo. Uma mente calma é uma mente guiada pelo Espírito Santo. Que significa conhecimento da mente de Cristo. Sua mente é desenvolvida a mente de Cristo. Conhecer a letra não significa conhecer a mente de Cristo. Conhecer simplesmente letra, história, não significa que você conhece a mente de Cristo. Muitos religiosos têm um grande conhecimento bíblico, mas não reconheceram o Senhor Jesus. Na Bíblia tinham, muitos, muitos conheciam a letra, mas não conheceram a Cristo. Como hoje, a mesma coisa acontece. Muita gente tem muito conhecimento histórico, muito conhecimento de letra, mas não conhece a Cristo. Então, o que muitas vezes o homem considera insignificante, não tão relevante, Deus costuma usar de forma incrível para realizar o impossível, onde ele recebe toda a glória. José não se rendeu às circunstâncias. Foi pressionado, mas não cedeu às circunstâncias. Foi o improvável que Deus levantou. Ele resistiu firme na fé. Como tantos outros que não cederam à pressão, que seguiram no seu propósito, no seu objetivo. Paulo disse o seguinte, prosseguir para o alvo é resistir firme na fé. Sabia disso? Ontem nós falamos sobre quando você é pressionado, o que sai de você. O tolo sai tolice, o precipitado sai precipitação, o arrogante, o orgulhoso sai orgulho, o incrédulo sai incredulidade. Mas e o homem de fé? Sai sabedoria, sai fé, sai autocontrole, equilíbrio, domínio. Sai coisas boas. Do ímpio sai impiedade, mas do justo sai coisas boas, sai justiça. Pense nisso, reflita sobre isso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te dê o espírito de coragem, o espírito de força, de poder. Que Deus te dê uma mente calma, autocontrolada, uma mente abençoada em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito abençoados e tenham o início de Semana Poderosa. O que Deus te abençoe a tua vida, que Deus te abençoe a tua vida,